Música Iêêêê Eu salto tanto de você 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 O corpo verde Nessa sombra O amor Do céu É na parede do meu pai Aí que sabe o seu regrado Eu quero me lembrar Pensei a ver em mudar Mudar com a conta não existe O seu regrado é você Gostava tanto de 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 você Se eu potei sim Saia sempre em uma dança Se eu fosse capaz de ser Certo em uma dança Não existe muito muita Mudar com a conta não existe O mundo é um prazer, o mundo é um prazer, o mundo é um prazer. O mundo é um prazer, o mundo é um prazer, o mundo é um prazer.